Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Helder, sou professor de Geografia da MF Henrique Pegado. Veio nesse vídeo apresentar para vocês o projeto que eu realizo aqui na escola sobre racismo estrutural. Projeto que eu dei nome de Um Crime Brasileiro. Esse projeto veio após diversas conversas com os alunos que eu tive. Esse é um tipo de atividade que eu realizo há muito tempo, no qual eu sento com cada aluno de cada turma. Abro no meu computador as planilhas deles e todas as anotações que eu faço de cada um. A gente conversa sobre o desenvolvimento dele no ensino de Geografia. E nesse ano, com a volta dos alunos, principalmente naquele rodízio que os alunos estavam fazendo, eu voltei a realizar esse tipo de atividade com eles. E nessas conversas surgiram diversas falas no qual alunos trouxeram situações racistas que eles sofreram, não só dentro das redes sociais durante essa pandemia, mas assim como na rua. E diversas situações que levaram, inclusive, à descoberta de alunos com depressão. Alunos em grande vulnerabilidade psicológica por causa desses momentos raciais que eles sofreram. Então essas conversas trouxeram uma grande necessidade de se falar do racismo estrutural dentro da sala de aula. Então eu comecei a preparar aulas para eles voltado nesse assunto. Tanto no oitavo ano, que eu já estava trabalhando a população latino-americana, e nos sétimos anos eu trabalhando a população brasileira, veio a calhar eu me encaixar o assunto racismo estrutural no assunto deles. Comecei trazendo diversos vídeos, diversos documentários sobre o racismo estrutural. Vários deles que estão disponíveis no YouTube, fáceis de usar, que agregam demais na aula. Os alunos mesmo, a partir desses vídeos, trouxeram debates, trouxeram diálogos sobre o racismo. E esses diálogos, inclusive, alguns alunos que começaram a falar, trouxeram uma oportunidade para diversos outros trazerem à luz esses problemas que também sofriam. Vendo essas grandes dúvidas e esse grande interesse dos alunos, propus, a partir da mediação de conflitos, no grupo que eu também faço parte aqui na MFR que pegado, resolvi entrar em contato com o professor Israel Miller. Ele tinha feito uma atividade com nós, da mediação de conflitos, um tempo atrás. Então eu resolvi trazer ele. E foi uma atividade sensacional, porque fizemos todo um aparato para que todos os alunos tivessem acesso. Tanto os alunos que estavam no presencial, quanto os alunos que estavam no online, para que eles também assistissem essa aula, essa palestra do professor Israel Miller. Esse primeiro encontro trouxe diversos questionamentos por parte dos alunos. Então resolvemos fazer um segundo encontro, no qual só foi realizada questionamentos dos alunos. Esses questionamentos foram sanados ali pelo professor Israel Miller. Houve um protagonismo juvenil fantástico, principalmente nesse segundo encontro. Um destaque deles foi o aluno João. Ele mediou todo o segundo encontro. Então esse trabalho, logo depois continuei a apresentar diversos vídeos, diversos documentários para eles. Um deles, o Um Crime Americano. Um documentário premiado da National Geographic. E passei para os alunos, no qual eu tirei o nome e só coloquei Um Crime Brasileiro a partir desse documentário. Um documentário que chocou muito os alunos por causa do conteúdo que ele traz, principalmente do racismo estrutural nos Estados Unidos, e que acaba não sendo muito diferente do racismo estrutural que temos aqui no Brasil. Então esse projeto trouxe à luz esse grande problema que temos na nossa sociedade, e que é um projeto que ele continua em andamento. Tanto no oitavo ano eu estou trabalhando o continente africano. No sétimo ano, como eu estou trabalhando as regiões do Brasil, eu acabo dando foco na estrutura da população dessas regiões. Então é um trabalho que continua sendo desenvolvido aqui na escola. Eu vejo que está trazendo à luz um enorme senso crítico dos alunos quanto ao racismo estrutural, principalmente no Brasil. Torço muito que essa turma que está criando esse senso crítico quanto ao racismo estrutural traga enormes frutos no nosso futuro.